Música Quero ser o visitante mais idoso nesta feira. 86 anos. Eu gostaria de ter essa idade muito reduzida para poder me afinar com as pessoas que atualmente fazem o colégio Lourenço Fim. Música Nesta hora que a gente sente e o vento do Anacati está chegando e a brisa fresca na lagoa de Guatu está aqui para abraçá-lo. Música Por que não lembrar aquele poema de Figueira Lima, de Lagoa de Guatu, Quando ele diz, Plagiando no mar, no alto sertão se espalha, A história calabou a dor de Guatu. Música 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 Música